Aê, Santidade! A paz! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Olha, esse vídeo é muito especial porque ele é um vídeo comemorativo. Sim, eu estou completando 20 anos de Comunidade Canção Nova, junto com a minha turma de noviciado, Turma da Misericórdia, gente. Ô, meu Deus! Pense nos irmãos aqui do coração. Até hoje nós somos muito próximos, nos amamos muito, meus irmãos. Eu amo muito vocês. E eu convidei alguns desses irmãos para, durante esse mês, vir aqui no canal, dar o seu testemunho de vida, lembrar das histórias do nosso noviciado. Um deles é o padre Flávio Porto. Ele não está mais na Comunidade Canção Nova. Ele está na Diocese de Irecê, na Bahia. Ele é representante do setor juventude. Está na cidade de Jussara. Gente, pense num homem cheio de dons, cheio de bênçãos. Um músico de mão cheia, compositor, tudo isso agora para você nesse testemunho. Eu vou ficar aqui no cantinho do vídeo, acompanhando esse testemunho junto com você. Oi, Ana Lúcia. Oi, todo mundo que segue a Ana. Olá a todo o povo da Comunidade Canção Nova. Eu sou o padre Flávio Porto. Sou padre da Diocese de Irecê. Irecê, minha gente, fica aqui no sertão baiano, no oeste da Bahia. Moro numa cidadezinha pequena de 15 mil habitantes, mais ou menos, chamada Jussara. Sou há seis anos, quase sete anos, padre. E aqui eu sou o assessor da juventude da Diocese de Irecê. Muito feliz realizado nessa missão. Uma missão bastante desafiadora. Nós estamos aqui no sertão baiano, minha gente. Então a gente tem um pouco daquilo que vocês já ouviram falar sobre a seca, que é um desafio muito grande para o nosso povo. E por outro lado, nós temos a riqueza da Chapada Diamantina. Quem conhece a Chapada Diamantina sabe que esse é um dos cartões postais que a gente tem aqui no nosso Brasil. E vale a pena conhecer quem ainda não conhece. Pois bem, Ana, eu estou bestinha da vida porque eu estou aqui passando no seu canal para a gente falar sobre a Turma da Misericórdia. O que é a Turma da Misericórdia? É a Turma de Noviciado da Comunidade Canção Nova que entrou no ano de 2021 lá em Lavrinhas. É, eu faço parte da Turma da Misericórdia hoje, como Padre Diocesano, é claro. Eu não estou mais ligado à Comunidade Canção Nova, mas eu trago muita história, muita coisa que aprendi, experiências que nunca vão ser apagadas dentro de mim. E eu fiquei, assim, muito contente, viu, Ana? De poder ser chamado de falar um pouquinho daquela época. E desde aquela época, eu consigo dizer, Ana, que esta palavra acompanha toda a minha vida. O que é o Padre Flávio, se não for a Misericórdia de Deus? E também, o que não é minha missão, se eu não exercito todos os dias, todas as horas, essa palavra. A Misericórdia de Deus me abraçou e nunca mais me soltou. E eu tenho certeza que esse abraço também aconteceu na Turma da Misericórdia no ano de 2001, lá em Lavrinhas, no nosso noviciado, que está completando, ó, conta comigo, 20 anos, gente. E por isso que nós estamos aqui partilhando essas experiências. A primeira coisa, Ana, que eu queria falar da Turma da Misericórdia é da turma em si. Éramos uma turma de noviciado. Acho que agora a terminologia é outra na comunidade, né? O discipulado. E nós tínhamos vivido no ano anterior o pré-discipulado, né? O pré-noviciado. Então, ali, nós mudávamos de etapa de formação na comunidade Canção Nova. E aí, Ana, você me disse se eu acertei ou errei. Éramos 46 novícios que se colocavam na proposta de ser formados por Deus dentro do carisma da comunidade Canção Nova e também aprender a sermos homens e mulheres de Deus naquela época. E foi bastante especial viver essa experiência. Eu era um dos 46, Ana, Lúcia, e uma galera da comunidade Canção Nova e também outros que já seguiram outros caminhos fazem parte desta grande fonte que foi a Turma de Misericórdia. Era um ano em que a comunidade Canção Nova tinha instituído como o Ano da Misericórdia. Em toda sua missão, na evangelização, no diálogo com o povo, a palavra de ordem era misericórdia. E nós fomos agraciados de ser a turma que começava a experiência do noviciado. E o diácono Nelcio Correia, vou falar sobre ele também, foi ele que disse logo, esta é a turma da misericórdia. E olha, viu, Ana, não foi só uma palavra, não foi só uma força de expressão. A partir daquele momento, caía o doce peso de ser a Turma da Misericórdia na comunidade Canção Nova. E essa foi a nossa experiência. Olha, Ana, eu gosto muito do tema da misericórdia, a gente pode aprofundar muito sobre ele, mas eu gosto também de uma leitura muito simples, que fala do encontro da misericórdia de Deus com o coração humano. Uma vez eu escrevia aí nas minhas redes sociais e continuo pensando desse jeito. Deus e o homem na história, eles ainda continuam marcando um encontro super inusitados. Da onde a gente não espera, Deus se faz presente e nos toma, nos resgata, nos faz novos. Deus usa da nossa matéria-prima, às vezes de pecado, às vezes dos limites, às vezes somente da boa vontade de ser melhor e é essa misericórdia que nos abraça. A gente entrava naquela experiência do noviciado com tudo que a gente tinha, com coisas muito boas e com coisas também muito desafiadoras e que eram sendo formadas, moldadas, buriladas por Deus, para depois apresentar missionários preparados ou ainda com desejo de preparação muito grande para a obra Canção Nova. E eu venho anotando, viu, Ana, na missão da própria comunidade Canção Nova e também outros irmãos que eu já encontrei aí na vida, que a gente segue pelas redes sociais, a maioria continua contribuindo com o mundo, com um jeito de ser alegre, com um jeito de ser bastante criativo. E olha que deu certo, viu? É claro que nem todos permaneceram na comunidade Canção Nova como eu. Muitos tomaram outros caminhos, outras missões, outros projetos. E a maioria, Ana, daqueles que acompanham pelas redes sociais ou que já tive contato em algum momento nesses 20 anos, eu percebi que ficou uma marca muito bonita desse tempo da misericórdia. Olha, eu vou dizer o seguinte, o Padre Flávio hoje, 20 anos depois, tem um bocado da Turma da Misericórdia. No jeito de falar, no jeito de pensar, às vezes no jeito de bolar as coisas. Eu trago um bocado de vocês aí, meus irmãos da Turma da Misericórdia, um bocado do Nelson Corrêa, da Márcia, um bocado desse carisma Canção Nova também que me ofereceu muita coisa bonita e de jeito nenhum poderia ser descartado. Apenas numa nova missão, numa nova perspectiva. Outro ponto que eu queria falar com você, Ana, é do próprio Diácono Nelsinho Corrêa e da Márcia, sua esposa. Sabe por quê? Quem conhece sabe do que eu estou falando. O Diácono Nelsinho Corrêa sempre teve esse jeito Diácono Nelsinho Corrêa de ser, que todo mundo conhece e até pela TV mesmo todo mundo já um pouco capta quem é essa figura de Deus. E Márcia também que sempre passou essa experiência para nós de leveza, de acolhimento, de lucidez, uma referência assim de ponto de segurança, né? Sempre com uma palavra boa, sempre com a palavra amiga, uma palavra sensata. E Nelsinho, essa figura que nos percebia e percebia o jeito de cada um e soube conduzir cada um nesse mergulho da misericórdia. Quantas vezes assim nas nossas um pouco maluquices de brincadeiras, de armações, de trollagens, coisinhas assim básicas que a gente preparava e estava lá Nelsinho, não sei não, não sei não, faz, 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 pode fazer. E depois na própria brincadeira, na própria convivência, nos desafios que apareciam, ele mesmo chegava com aquela maestria, organizando tudo, colocando tudo no lugar e nos fazendo viver a experiência. Eu muitas vezes ainda me pego dando risada das coisas do Nelsinho, mas também lembrando das coisas profundas que ele me disse. E também lembrando das coisas profundas que muitas vezes ele falou nas formações, lembrando daquela salinha lá, parecia uma salinha de aula, que ele se sentava e começava a falar tanta coisa bonita. A sensação que a gente tinha é de que a gente estava tocando assim, no supra-sumo do Carisma Canção Nova. Porque o diácono Nelsinho Corrêa respira esse carisma e ele também fazia a gente respirar o carisma através da sua experiência. Também é interessante porque foi nessa época, Ana, que ele estava preparando o CD Quem Me Insegurou Foi Deus. Naquela época, a nossa turma de noviciado foi bastante influenciada pelo CD Quem Me Insegurou Foi Deus. Então, ali nas formações de noviciado, por exemplo, Ana vai lembrar disso, a gente ouvia muitas vezes Nelsinho dizendo Olha, meninos, liberdade não é fazer aquilo que eu quero, liberdade é fazer o que eu preciso. E olha o Nelsinho gravando isso depois. Quantas vezes nós ouvimos o Nelsinho falar emocionado, Olha, o Papa João Paulo II disse, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. E ali a gente já sentia que vinha coisa muito bonita pela frente. Você sabe do que eu estou falando, né? Pois é, nós somos essa turma também que começava a ver parindo o CD Quem Me Insegurou Foi Deus, que marcou a vida de todo mundo. Eu não sei se Ana se lembra disso. Muitas vezes eu fui ao piano com Ana. Ana colocou a melodia em algumas canções dessas. E muitas vezes eu fui com ela lá para ela me mostrar, Olha, eu já pensei nisso, eu já arranjei isso. E às vezes a gente arriscava uma coisa assim. E era muito bonito ver tudo isso nascendo. E eu tenho o Diácono Nelsinho, esse CD, de forma tão forte, tão atemporal, porque eu posso dizer, eu estava lá e posso afirmar com todas as palavras. É um CD que nasceu de uma experiência de vida, da experiência do Diácono, que ele deixou derramar também nessa turma de misericórdia. E você, que foi das outras turmas depois, que passou também com o Nelsinho, fica bravo não. Você também faz parte dessa história com o Nelsinho. Mas hoje eu vou puxar a sardinha para nós, para a Turma da Misericórdia. Viu, seu Diácono? Viu, Ana? Diante disso, Ana, a outra marca da Turma da Misericórdia é a arte. Era um povo muito artista, viu, gente? Ai, meu Deus do céu. Esses dias eu estava fazendo uma live com o Diego Fernandes. Eu não sei se alguém te contou, viu, Ana Lúcia? Mas a gente até imitar você, a gente imitou. Porque tudo na Turma da Misericórdia, gente, tinha eu, tinha o Diego, tinha muitas pessoas, assim, voltadas a... Aqui na Bahia a gente chama, né, de fazer uma resenha básica da pessoa. A gente tirava o coro mesmo e tudo virava música. Nós éramos 46 novistas, eu acho que todo mundo teve uma música. E como é que nascia a música? A gente pegava a característica de cada um, ou algum episódio da vida de cada um, e aí corria, escrevia, colocava melodia, ia ao piano, ia ao violão. E depois, você se lembra, Ana, na hora de almoçar ou de jantar, era quase sempre um festival de talentos. Então a gente fazia o figurino, a gente preparava a música, a gente preparava a coreografia. E ia apresentar a música daquele noviço, aquele dia. Enfim, tinha música de tudo que era jeito. E todas as músicas, a matéria-prima era fazer resenha. E depois todo mundo aceitava de boa. Eu acho que aceitava, né, gente? Aceitava. Eu me lembro que eu não apanhei, não. Mas deu tudo certo. E uma das músicas que eu quero falar foi a música de Ana Lúcia, você se lembra, Ana? A Ana, ela fez os vocais do show do Dunga. Dunga, 10 anos, ou era o PHN, uma coisa desse jeito assim. E a gente tava todo mundo lá curtindo, todo mundo orgulhosão, né? Nossa irmã de noviçoado agora tava lá no palco, tinha outros meninos também envolvidos. Eu acho que nesse show eu ainda dancei uma música vestido de índio. Olha pra você ver. E a gente muito lá empolgado vendo isso tudo. Quando a gente olha, tá Ana Lúcia, né, num passinho. Viu, Ana? Muito característico. E ela sempre arrasou, viu, minha gente? Ela canta muito esse trabalho maravilhoso, mas não é de agora não, viu? E ela cantando, ela se entregava musicalmente. Os músicos sabem que quando a gente toca, quando a gente canta, o corpo também vem com a gente. E Ana um pouco fazendo os vocais lá e ela dançava e dançava e dançava e virou música. E virou resenha no noviciado e depois Ana aceitou de boa. E um dia, se eu tiver coragem, eu vou juntar com o Diego, Ana. E vou fazer o cover seu, fazendo o beck com a caldunga lá no show do PHN. O que você acha? Se você me permite também, eu queria lembrar uma coisa assim, que é muito especial pra mim. Assim, muito marcante. No ano anterior, no nosso pré-noviciado, tinha acontecido um festival de música interno na comunidade. E eu compus uma música e a apresentei pra Ana Lúcia. A música se chama Somente no Olhar. Pra minha alegria, mas também pra minha surpresa, foi a campeã do festival de música do pré-noviciado ali. Aquele concurso interno. Levamos a música para o noviciado e ela foi cantada muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Eu até me arriscaria a dizer que era uma das canções da Turma da Misericórdia. É a música da Turma. Ana cantava uma parte, eu tocava piano e a Turma de Misericórdia também fazia um coro bonito. Era lindo demais, especial. Essa música, ela foi regravada no CD Feito Tudo para Todos. Um CD em homenagem ao Monsenhor Jonas Habib. Ana pode indicar aí pra os seguidores onde pode adquirir o CD. E tem música nossa lá, né? Eu como compositor, mas essa música que transbordou de mim. Transbordou que não é mais minha e se tornou de cada irmão da Misericórdia. Eu fiquei muito feliz, Ana, por receber depois, assim, mensagens de alguns irmãos que utilizaram essa música em algum momento da vida. Casando, sendo consagrados. Essa música foi cantada na minha ordenação sacerdotal no momento que eu estava sendo revestido com as vestes sacerdotais. Então ela é muito importante, ela é muito especial. E a Ana vai ensinar vocês aí onde encontrar aqui a música Somente no Olhar do CD Feito Tudo para Todos. Muito bem, Ana. Eu queria falar de mais gente, eu queria falar de um por um. Os nomes estão aqui, ó, borbulhando na minha cabeça. Eu tô lembrando de histórias, eu tô lembrando de risadas, tô lembrando de resenha, tô lembrando de confusão, tô lembrando de briga, talvez. Uma coisinha, eu tô lembrando de tanta coisa que me dá vontade de contar mais. Mas eu quero agradecer o espaço, eu quero agradecer o carinho, eu quero mandar, assim, um beijo de todo o coração a cada irmão e irmã da Turma da Misericórdia. O Padre Flávio só é o Padre Flávio com um pouquinho de cada um daquela época. Eu tenho um bocado de cada um de vocês, da risada, do jeito de ser, da criatividade. A Diana Lúcia sabe dizer mais do que eu. Ana, não só tinha gente retada? Olha, gente que canta, gente que toca, gente que faz esporte, gente que representava, gente que mixava, gente... Tudo, tudo. Aquela turma era bastante plural e quando eu vejo hoje aí, como diz os meus jovens aqui na Diocese, quando eu vejo o rolê que cada um faz aí, eu vejo assim, olha, ficou um pouquinho dessa turma até hoje. Eu peço muito a Deus que talvez um dia a gente se encontre, que a gente se abrace, que a gente se olhe de novo. Ana, muito obrigado por ter me chamado. Tô aqui à disposição, a gente pode voltar outras vezes, falar de outros temas. Eu queria convidar você, que segue a Ana Lúcia, dar uma passadinha no meu canal também. Meu canal é pequenininho, viu, gente? A gente conversa um pouquinho aqui pra juventude da Diocese. Mas se você ficar lá comigo também, eu vou ficar muito feliz. Eu também tô no Instagram, a gente divide a nossa vida diária de padre aqui no sertão. Me segue lá, arroba Padre Flávio Porto. Se você tá saindo daqui e vai lá nas redes sociais, me conta lá dizendo, Padre, viu o senhor lá no vídeo da Ana Lúcia? E eu vou ficar muito feliz, saber que você me encontrou aqui e eu quero também sempre encontrar com você. Deus abençoe, Ana. Muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado por ser minha irmã. Muito obrigado por acreditar em mim também. Deus abençoe muito. Você sabe que eu amo você de todo o coração. Sim, eu também te amo, Padre. Muito obrigado, meus irmãos da turma de noviciado. Carrego cada um até hoje. Não esqueço de ninguém aqui dentro do meu coração, do nosso Samuel, que já está lá com Deus, rezando conosco. E de cada um que está aí na vida, né, distribuindo misericórdia por esse Brasil, por esse mundo. Pra vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau! Tchau!